Sob o punho de ferro do Lich-Rei, os vastos exércitos de mortos vivos do flagelo tentaram erradicar todos os seres vivos da face de Azeroth. Liderado pela Banshee Silvana Corriventus, um grupo de rebeldes desertou do flagelo e se libertou do domínio do Lich-Rei. Chamados de Renegados, eles travam uma batalha constante não só para preservar a independência do flagelo, mas contra todos que os enxergam como monstros. Com Silvana no trono de Rainha Banshee, construíram uma fortaleza sinistra sob as ruínas da antiga capital de Lordaeron. A Cidade Baixa é um labirinto subterrâneo sob a floresta amaldiçoada das clareiras de Tirisfal. Por mais que seja uma terra maldita, os humanos fanáticos da Cruzada Escarlate, apegados ao pouco que restou, têm a obsessão de aniquilar os mortos vivos e retomar sua terra natal. Convencidos de que as raças primitivas da Horda ajudariam a conquistar a vitória contra os inimigos, os Renegados firmaram uma aliança por conveniência. Embora não sejam leais de verdade aos novos aliados, estão dispostos a tudo para concretizar seus planos macabros. Como um dos Renegados, você terá que massacrar todos que ameaçarem a nova ordem, sejam eles humanos, mortos-vidos ou da raça que forem. Fale depressa! Vitória por Silvana! Estou a escutar! Não confie em ninguém. Vitória por Silvana! Sou o Renegado! Não confie em ninguém. Olá! Olá! Que a drama sombria vele por você. Sou Renegada! ui e eu te amo. Que a Dama Sombria velhe por você. Espero que seja bom. Cuidado com os viventes. E você é? Entregue-se às trevas. Eu não vou. Não tenho o dia todo. Não confie em ninguém. O que é? Adeus. Espero que seja bom. Nossa hora chegará. O que você pediria da morte? Paciência. Disciplina. O que você pediria da morte? O que você pediria da morte? O que você pediria da morte? O que você pediria da morte?